Bom dia a todos e todas, as nossas colegas deputadas, deputados que estão aqui presentes e os que nos acompanham remotamente, aliás, pela última semana, Jandira. A partir da próxima semana vai estar todo mundo aqui na casa. Eu quero dar nota 10 até pela toda a dificuldade de logística que nós encontramos para Boa Vista, está lá no Hemisfério Norte, então, para a gente chegar lá, Jandira, são três horas e meia de voo e eu fui no dia antes, mas os nossos colegas foram no mesmo dia e almoçaram muito rapidamente, nós fomos para Pacaraima no monomotor, um avião pequeno e tudo, e lá o trabalho foi muito intenso, ninguém parou um minuto sequer. E à noite reunião com o governo, no outro dia visita a abrigos, enfim. e a operação acolhida. O relatório nota 10. Para aquilo que a comissão viu lá, realmente relatou a realidade dos fatos. Mas existem algumas, eu queria fazer algumas correções que não foram falha, por falha da Leandre, mas foi falha da informação no decorrer da nossa visita à operação acolhida, quando ela perguntou do general Swinders, quanto se tinha gasto na operação acolhida. A operação acolhida, exatamente, houve um equívoco. A deputada Benedita Zacarias, a operação acolhida, desde 2018, quando ela foi instalada, ela já gastou um bilhão e 100 milhões de reais lá em Roraima. Aqui ele colocou 200 milhões. 200 milhões é 256, só eu aprovei um AMP aqui de 256, num dos anos. Então, um bilhão. Além disso, o governo do estado de Roraima, que começou a sofrer com a migração desde 2015, no ano de 2019, o governo de Roraima fez um levantamento do impacto nos gastos com saúde, educação, segurança, enfim, tudo o que impactou nos custos orçamentários do governo do estado. Nós chegamos a uma conta que já foi, que ela já está, inclusive, ela foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, entramos com uma ação de ressarcimento e a ministra Rosa Weber, ela decidiu de que esse gasto deveria ser compartilhado entre o Poder Executivo Federal e o governo do estado, de formas que ela decidiu, e eu vou lhe dar a decisão e, inclusive, já todo o encaminhamento desse processo de ressarcimento que está na AGU, onde tivemos até uma reunião com o Bruno Bianco para efetivar esse ressarcimento, de 1 bilhão e 66 milhões que foi gasto em Roraima, de 2015 a 2019, com o impacto dos imigrantes. E ela decidiu que, perdão, 536 milhões em Roraima, e decidiu que 50%, não, eu falei errado, 50%, 268 milhões devem ser ressarcidos da União para Roraima, ainda não recebemos esse recurso, mas nós estamos em vias de receber esse ressarcimento até 2019. De forma que, como a Leandre falou, além do que se gasta na Operação Acolhida, a Operação Acolhida não consegue abarcar todos os venezuelanos que imigram, a deputada Benedita, todos os dias. Porque nós temos lá, a gente passa nas varandas e nas marquises dos comércios lá de Pacaraima, e nós temos, assim, às vezes, 5, 6 mulheres com 3, 4 filhos, me corrija se eu estiver errado, que estão ali esperando há mais de 30 dias para receberem o seu status de refugiado, receberem aqueles que querem vacinar, vacinam com todo o programa do PNI, recebem sua carteira do SUS, carteira de trabalho, e são encaminhados dali para os abrigos em Boa Vista. Quer dizer, a Acolhida lá é apenas uma passagem, e ela só consegue atender, Zacarias, cerca de 300 pessoas por dia. Então, eu vou passar aqui para a Leandre, para a Leandre também fazer, claro, se todos estiverem de acordo, esses números, que eles vão nos dar substrato para que a gente possa, inclusive, solicitar ressarcimento de 2019 até agora, do que o governo tem gasto, nosso governo do Estado tem gasto lá, continua gastando com o impacto da imigração. Nós temos no nosso sistema prisional, Jandira, lá, quase 500 venezuelanos presos. Isso, ontem mesmo, o governador está aqui, ontem, como eu vim aqui na reunião, eu pedi um número atualizado, 480 e poucos venezuelanos presos. Por quê? Porque, na Venezuela, desde o Chaves, o Chaves criou algo que se chamava conselhos comunales, que eram conselhos que o Chaves criou nos municípios para fazer um controle dos alcades, dos prefeitos, às vezes, eventualmente, prefeitos de oposição, e ele fez uma milícia armada. E a Venezuela tinha a única planta que montava os fuzis AK-47, a Venezuela tem um relacionamento muito próximo da Rússia, e ela comprou vários caças Sukói, a Força Aérea venezuelana tem aviões mais modernos do que os brasileiros, devem estar sucateados agora, porque não tem condição de fazer manutenção, mas os sucóis foram comprados, e com os sucóis também foi comprada uma planta para fabricar os AK-47, são fuzis extremamente resistentes, os fuzis mais resistentes do mundo. E esses fuzis que estavam na mão desses conselhos comunales, eles passaram a passar pela fronteira. E eu, na época, o ministro, agora Alexandre de Moraes, era ministro da Justiça, e eu fiz uma denúncia a ele, que a gente estava prendendo muito o AK-47 lá em Roraima, e esses fuzis caíam na mão das... Lá nós também somos modernos, temos facção, Família do Norte, PCC, PCC Maior, Comando Vermelho e Menor. Então, essas pessoas que migram em situação de muita vulnerabilidade, e vocês sabem, a fome é péssima conselheira, então, essas facções, elas cooptam muitos jovens, muitas pessoas e muitos delinquentes que também vêm da Venezuela, por quê? Muitas prisões venezuelanas foram desativadas. Por quê? Porque não tem, não há recurso para alimentar os presos. Então, eu não sei qual é o critério de soltura desses presos, mas tem muitos presos que entram no Brasil. E uma coisa grave, você viu lá, na Polícia Federal, vamos dar um exemplo aqui. O Zacarias é um delinquente venezuelano, ele assaltou um banco, e aí o Zacarias atravessou a fronteira. Como nós não temos... Eu coloquei o nome do Zacarias para chamar bem a atenção. Como nós não temos uma relação, através da Interpol, com o sistema de informação da Venezuela, o Zacarias chega na fronteira e ele entra lá na Operação Acolida, na Polícia Federal, e pergunta assim, Zacarias, cadê os teus documentos? Zacarias, não tenho, me roubaram os documentos, eu não tenho condição de, não tive condição de tirar. E como é seu nome? Ah, meu nome é Irã Gonçalves. Tá bom, e você nasceu onde? Eu nasci no estado Anzoate. Ele nasceu no estado Zúlia, mas ele colocou que foi Anzoate. Qual é a data de nascimento? Ele inventa uma data de nascimento e ele entra no nosso país com uma nova identidade. E a gente não sabe, a gente não sabe, Jandira, a origem de alguns delinquentes que entram no nosso país, e certamente entram muitos delinquentes. O nosso querido Rubem também viu. Isso é uma coisa muito grave. Isso nos foi relatado pela Polícia Federal. Ela não tem condição de fazer triagem nenhuma em relação a criminosos transnacionais que entram pela nossa fronteira. Então, eu queria só passar para a nossa relatora esses dados, porque nesses dados aqui você pode ter ideia de quanto o nosso estado, a parte da operação acolhida, gasta com todo esse impacto. Vocês viram, e a gente pode relatar aqui, que em todas as ruas de Boa Vista, em tudo que é lugar onde se pode aglomerar pessoas, tem venezuelanos. Nós temos venezuelanos nos semáforos, nós temos nos postos de gasolina, nós temos nas portas das farmácias, sempre tem venezuelano com filho pequeno. É incrível como tem criança pequena, não é? Os abrigos são infestados de criança pequena. Quer dizer, eu vi, Zacarias, que inclusive toda essa situação de alta vulnerabilidade não afeta de forma nenhuma a libido, porque é impressionante como tem um bebê. É o que resta. Então, eu quero parabenizar, não quero me estender muito, porque a comissão fez um trabalho, ela só não apresentou mais dados, porque realmente esses dados aqui estavam mais à disposição do nosso Estado, e a gente foi uma... Apesar de ter sido dois dias, mas, na realidade, a gente teve uma tarde e uma manhã, porque é muito longe para chegar, nós tivemos que nos deslocar, e para voltar para cá também, a gente sai de lá meio-dia e chega aqui à noite já. Então, a distância dificulta um pouco que a gente ficasse mais tempo lá. Mas eu quero agradecer ao deputado Luizinho, que é o presidente dessa comissão, ao deputado Arthur Lira, que nos autorizou essa comissão externa tão importante, tão pertinente. E eu quero aqui, com todo respeito às opiniões divergentes, eu propus que a gente fizesse realmente uma denúncia na Corte Internacional pelo dano que o governo do presidente Nicolás Maduro tem causado ao seu povo. Nós temos lá em Boa Vista, vivendo em Boa Vista, 10% da nossa população é venezuelana lá. Certamente que daqui uns 20, 25 anos, e eu já vou estar fazendo parte da Estrela Solitária do Botafogo, não vou ver mais, mas certamente que teremos um prefeito venezuelano lá em Boa Vista. Não tenho dúvida, até por conta de tantos venezuelanos que nascem em Boa Vista hoje. Nós vamos ter uma futura Miami lá no Hemisfério Norte. Então, a nossa imigração não é a mais importante. Nós temos hoje, eu tive uma reunião semana passada com o embaixador Dario, da Colômbia, nós temos 2 milhões de venezuelanos vivendo na Colômbia, porque a Colômbia também tem duas fronteiras secas, uma ponte em Cúcuta e outra lá em Maracai, mais acima, que é muito acessível. Então, os venezuelanos passam lá com muita facilidade e temos venezuelanos em todos os lugares do mundo hoje. Eu acho que depois da imigração da área subsaariana, da África para a Dorra, no Catar, principalmente, que é uma imigração também muito importante no mundo, eu acho que essa imigração é a maior imigração da história da nossa América Latina. Então, quando a gente vê aquelas pessoas ali passando fome, pessoas emagrecendo, às vezes, 10 quilos em dois meses, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, é venezuelana, ela disse, olha, Jandira, ela me disse, olha, doutor, eu emagreci 10 quilos antes de chegar até aqui, porque o salário que se paga na Venezuela, a gente não compra um quilo de arroz. Então, a situação é muito difícil. Então, por isso, eu propus que a gente faça uma denúncia e a gente comece a falar disso com muita ênfase no mundo todo, porque é muito sofrimento e a gente não deixa de se comover com a situação que esses abrigos são organizados, mas vocês imaginam que são aqueles abrigos que se mostrou ali, eles estão em uma área que é muito quente, nós fomos lá, era meio dia, mais ou menos, 11 horas, o calor é insuportável. Então, apesar de todo o esforço da operação, de toda a organização, as pessoas sofrem muito. E a operação acolhida tem sido uma faca de dois gumes, porque, por ela ser muito bem estruturada, Jandira, ela termina estimulando mais imigração. Então, Pacaraima tem bairros, já tem bairros que são invasões com casa de papelão, casa de material inservível que as pessoas usam para montar algum abrigo para viver. Nós temos fotos disso, inclusive, no nosso relatório aqui. Então, eu quero parabenizar aí a comissão e parabenizar também toda a nossa Comissão de Seguridade Social e Família, que está sempre muito preocupada com as minorias, com as populações vulneráveis, com a vida e com a saúde das pessoas. Muito obrigado a todos aí, em nome do meu estado de Roraima, que sofre muito, é o estado que mais sofre no Brasil, por conta dessa imigração, que eu até já falei aqui, que eu, Jandira, de 1995 a 1998, eu operei lá em Ciudad Bolívar, numa clínica chamada Centro Médico Orinoco. Eu ia lá operar catarata e operar miopia ainda, essa era a totomia radial com bisturi de diamante, e eu saía no monomotor lá de Boa Vista e ia até lá, duas horas e quarenta de voo. A Venezuela era um lugar extremamente próspero, um lugar muito bom para se viver, para se visitar. Acolhia muitos brasileiros. Nós temos muitas áreas de mineração no estado de Bolívar, que é o maior estado da Venezuela, que faz fronteira com o nosso país e com Roraima. e impressionante como a situação se degradou. E aqui, independente de qualquer coisa, a nossa preocupação aqui é com o sofrimento dessas pessoas que vivem a vagar. Tem pessoas que saem de lá, vocês viram, as pessoas passam com uma malinha de mão e caminham 220 quilômetros naquele sol, que dá 35, 40 graus, brincando, caminham 220 quilômetros para chegar em Boa Vista. Zacarias, a gente passa pela estrada, é aquela romaria de pessoas com crianças. Então, essa é a situação que a gente vive no nosso estado. E quero, mais uma vez, agradecer aqui a essa comissão, que, se não fosse o comprometimento de todos os nossos membros aqui, indistintamente, essa comissão não seria possível. Muito obrigado a todos, muito obrigado a nossa querida Leanda, e parabéns pelo seu relatório. Eu gostaria de falar, como também quem esteve participando da missão, se os senhores me permitirem, daí, na sequência... Depois eu queria falar também. Isso, na sequência, a gente passa para os colegas deputados que estão aqui conosco. Primeiro, agradecer à comissão pela aprovação do requerimento, da visita oficial da nossa Comissão de Seguridade Social e Família. A esta... Obrigada.